E aí você pega que a polícia, ela é criada em 1809 pra bater em negro fujão porque ela não veio pra fornecer pra fornecer segurança pra sociedade ela veio pra evitar que o escravo que fosse positivo, ou negro recém alforreado, viesse a cometer crime porque quando você pega o Morro da Providência, por exemplo que é a primeira favela do estado gente, eu nem sei, eu tô falando aqui a beça, não sei como é que funciona o horário de vocês não. Não, vai, pode continuar que a gente tem perguntas é, a gente tem perguntas ainda pra vocês terminando essa pauta a gente já entra pras perguntas e continua. Porque, vamos lá história da polícia militar, que você falou ah, a Miquel sabe da história da polícia, então deixa eu falar pra não ficar propaganda enganosa boa. Nós não tínhamos polícia até 1809 no Brasil o que nós tínhamos era os seguranças dos fazendeiros os seguranças dos senhores de engenho era essa galera e uma meia dúzia de exército pra proteger os nobres que estivessem no Brasil quando a família real vem de Portugal fugindo da invasão napoleônica é, foi napoleão que fez eles fugirem, né? enfim, eu sei que é, Dom João VI veio pro Brasil fugindo de alguma coisa quase certeza que foi napoleão e aí ele fala ah, agora eu tenho que montar um agora eu tenho que montar uma polícia aqui e aí surge a guarda real de polícia hoje, até até hoje a polícia militar se você pegar o brasão é GRP guarda real de polícia e aí você pega o símbolo da polícia militar é o seguinte duas pistolas cruzadas é o símbolo da polícia no mundo inteiro duas garrunchas, né? aquele aquela pistola bem antiga isso é o símbolo da polícia no mundo inteiro mas por cima disso tem a coroa representando o império o governo e de um lado a cana de açúcar e do outro o café ou seja quem que a polícia estava a proteger? as armas de salva-serviço de quem? da coroa e de quem tinha dinheiro representado pelo agronegócio da época então a polícia ela não estava ali para proteger o pobre ela não estava ali para proteger o negro porque se o negro apanhasse o problema é dele porque ele era escravo ele não tinha direitos então o pobre também dane-se o pobre então a guarda real de polícia ela vem para isso fica claro ali sim e isso vai perdurar por muito tempo porque em tese em tese o rico não cometia crime àquela época entendeu? não cometia em tese veja bem ele só tem que ser protegido isso aí aí às vezes eu falo um negócio desse e o negro fala assim não cara eu estou falando em tese não é uma regra eu estou falando o que acontecia mais ou menos ali à época e aí quando você tem a abolição da escravatura ah beleza o negro agora não é mais escravo ele é um cidadão só que é um cidadão que não tem nome e sobrenome é um cidadão que não sabe escrever é um cidadão que não tem propriedade nenhuma é um cidadão que não tem profissão e aí o que resta para esse cara? óbvio que a maioria optou por ser trabalhador ele foi dar um jeito ele pô moço olha só tem como eu trabalhar aí na tua fazenda que é o que eu sei fazer pô não olha só eu aprendi aqui a capinar um terreno eu sei fazer um sapato um negócio a maioria deu um jeito de sobreviver mas teve uma meia dúzia que falou irmão tô fudido não tenho nada vamos roubar então o que a GRP fazia? porrada no negro ó vocês ficam no seu canto se você veio pro centro da cidade porrada em você a não ser que eu saiba que você trabalha não adiantava você gritar que era trabalhador o policial daquela época ele precisava saber onde que o cara trabalhava então a polícia ela permanece por muito tempo pra dar porrada no negro fujão e aí tem até um documentário que é diário de uma guerra silenciosa uma coisinha tá no youtube que um como chefe da polícia civil 1980 alguma coisa ele fala assim o que nós fazemos aqui é controle social só que de maneira sofisticada porque na África eles usam cercas aqui nós cerceamos esse pessoal mas sem usar cerca ele tava se referindo a favela justamente esse movimento não pode descer porque se descer a gente desce a porrada e bota vocês pra voltar isso vai perdurar por muito tempo aí você entra no regime militar não foi diferente você ainda tinha um 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 resquício muito grande desse preconceito e tal mas vai evoluindo aos pouquinhos aí você é em Revolta da Chibata né não sei se vocês conhecem a Revolta da Chibata é porque na Marinha o castigo físico permaneceu por muito tempo só que principalmente pro negro o branco fazia merda ele era punido mas não tinha chicotada o negro é que tomava a chicotada na Marinha então você é a Revolta da Chibata porque mesmo depois já foi reado o cara tava sendo tratado como escravo então aos poucos esse tipo de coisa vai mudando só que muda na cabeça do policial de hoje entender que não é porque o cara é negro que ele é criminoso entendeu mas não muda na cabeça da instituição da polícia militar e não do policial militar a ideia de que eu tenho que proteger o rico por quê? você vai pra Copacabana você vai ver uma viatura a cada esquina Copacabana é um bairro que deve ter uns 300 mil habitantes na zona sul do Rio de Janeiro e ela tem um batalhão com 400, 500 policiais e recebe apoio de todos os outros batalhões todos os outros batalhões do estado mandam policiais pra lá pra fazer serviço extra além do apoio do choque da Recon e da Guarda Municipal a minha cidade de São Gonçalo tem 1 milhão e 100 mil habitantes e tem 700 policiais por quê? porque a minha cidade é pobre o pessoal que mora na minha cidade é pobre então se morrer um pobre dane-se aí um médico é esfaqueado na Lagoa de Freitas ah meu Deus a violência tá demais mas dois garotinhos negros são mortos pelo tráfico em Caxias por causa de gaiola de passarinho tava se tava se se causando uma comoção muito grande quando havia uma suspeita de que foram milicianos porque aí você consegue fazer uma narrativa de que o presidente é miliciano não sei o que blá 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 quando falou que o tráfico tinha envolvimento morreu o assunto morreu o assunto Marielle Marielle vamos falar de Marielle Marielle era uma Marielle era uma vereadora sem expressão ninguém conhecia a Marielle até ela morrer não tô dizendo vejam bem não tô minimizando a morte de Marielle ninguém merece morrer mas a Marielle não era uma assídua combatente contra a criminalidade isso aquilo outro blá 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 o Freixo se morrer pô beleza a gente sabe que ele tinha essa guerra contra a milícia a Marielle não tanto é que Freixo anda cheio de segurança armado a Marielle divulgava a agenda dela pública tava num corcinha sei lá um carrinho qualquer com um motorista não era um carro blindado não tinha segurança então assim ela não tava achando que ela tava mexendo com gente grande ela provavelmente na minha opinião ela mexeu no vespeiro sem saber coitada entendeu aí quiseram transformar ela numa heroína porque o cara que matou ela tinha ligação com milícia mas a Marielle só mais uma vereadora morta por qualquer motivo que seja Maricá é uma cidade que se você é jornalista e você faz uma crítica a A ou B você morre no dia seguinte que a machete saiu Maricá no município do Rio de Janeiro no município no estado do Rio de Janeiro da cidade Maricá Belfor Roxo todo ano morre 3, 4 vereadores 5, 6 jornalistas todo ano Belfor Roxo São de Onimiriti Maricá essa cidade mata um político a torto e direito por que eles não viram heróis? qual o motivo? até hoje ninguém sabe a motivação da Marielle mas por que a Marielle virou heroína? negra, lésbica e morta por um miliciano agora o cara que morreu São de Onimiriti talvez ele tivesse mexido com um esquema de corrupção mas ninguém nem procurou saber ninguém quis saber o que aconteceu porque não fortalece a narrativa Celso Daniel não fortalecia a narrativa pelo contrário pelo contrário podia prejudicar o Lula na época o Celso Daniel então assim essa construção em cima dos heróis não, calma aí eu me perdi eu comecei falando da polícia para o Tejo Rico então assim a comoção social ela é feita com base no tipo de importância e narrativa que você pode gerar e aí a polícia ela não existe para fornecer segurança mas sim a sensação de segurança e aí Obrigado.